E chegou a hora de partir desse belíssimo lugar, vamos sentir muita falta desse lago Mas fique com esse nascer do sol e essa animação dessa pessoa Nossa senhora, partiu para mais uma aventura Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia gente! É o seguinte, estamos saindo aqui desse camping e estamos indo lá para a Page, isso mesmo Vamos ficar lá em outro camping também A princípio a gente está em Utah, a gente vai sair de Utah, vai entrar em Arizona Depois vai entrar em Utah de novo e depois vai entrar em Arizona A Page é em Arizona, beleza? Como nós estamos aqui na divisa mesmo de Utah e Arizona O caminho sempre tem essa entrada e saída de um estado ou outro Então nós vamos entrar em Arizona, entrar em Utah, entrar em Arizona de novo, beleza? E vem com a gente aí para curtir E a semana só está começando E está muito quente, nós estamos saindo agora, agora são sete e meia da manhã E estamos saindo porque senão o sol vai pegar a nós e vai queimar, beleza? Mais ainda, né? Estamos juntos e vem com a gente, beleza? Bom café da manhã! Bom café da manhã para vocês, bora, bora! Galera, paramos aqui, gasolina, 2,59 gasolina Mais barata, beleza? Cascodão aí embaçado E olha ali para você ver, olha Olha aqui os lugares ali, mano, as montanhas Muito bonito, cara Ali, olha Olha que bonito Na moral Muito bonito Vamos embora para a gente viaja Galera, aproveitar que o trânsito parou aqui, olha Só para nós filmar essa maravilha Olha Ali, 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 a paca ali, olha Olha na frente do lado direito, olha Estamos em Arizona aqui, meu parceiro Olha, estamos em Arizona Estamos chegando em Utah De novo Vamos passar em Utah De novo Olha ali, olha ali, olha ali Quer tirar a foto aqui, Didier? Agora atira de noite Hã? Sim ou não? Não? Didier não quer? Atira de noite Olha aqui, meu parceiro Utah, Utah Chama, 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 chama Lança, queridos Uh, uh, uh Lança de novo Olha aqui, meu parceiro Que que é isso? Deve ter tirado, né? Hã? Ah, neguinha, agora que devia ter tirado P Deve ter tirado, né? Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Pessoal, chegamos em um local aqui que você não vai acreditar o tanto que é bonito, cara, muito lindo mesmo, o nome desse local é Glen Canyon Overlook, muito bonito mesmo, vamos mostrar para vocês aqui agora, já estamos em Arizona de novo, passamos em Utah, Arizona, Utah e agora em Arizona, chegamos em Page, e antes de chegar no nosso camping, nós achamos essa visão aqui, achamos não, paramos aqui né, porque eu não estava perdida não, então vamos lá mostrar para vocês, vem com nós, partiu! Cara, o trem é muito escorregadio, muito escorregadio isso daqui galera, até bem que tem um ferro aqui onde todo mundo passa a mão, Galera, estamos chegando, estamos chegando, nosso carro ficou ali em cima, estamos chegando, incrível cara, muito bonito Tem um pessoal bem ali ó, na pontinha galera Galera, cansa muito, para descer foi de boa, agora meu parceiro, vamos partir para outra, beleza? Vem com a gente que tem mais, e nós nem não chegamos no camping ainda, bora, bora, partiu! Pessoal, acabamos de chegar no camping, o nome é Page Lake Power, e nós vamos ficar aqui hoje, porque amanhã nós vamos no House Shoy, meu parceiro, amanhã nós vamos no House Shoy, tá ligado? Depois vamos falar desse camping aqui para vocês também, beleza? E bora lá, vem conhecer o camping, que nós vamos dar uma volta nele todinha, até chegar no nosso local, vem com nós! Olha, tem uma trilha! Olha que linda! Tem uma trilha? Tem uma trilha, tá escrito? Olha para vocês verem galera, é aqui que nós vamos ficar! Olha, os caras moram aí, mano! Os caras moram aqui, tem até uma parte fora do horário! Galera, estacionamos nesse local aqui, só que não gostamos desse local, é porque está perto do outro, a gente gosta de privacidade! É, tem um camping, tem um negócio aqui do lado, e não é que essa nossa carninha, entendeu? E nós vamos ver se muda, vamos lá ver! Vem, neguinha, para para nós! Novo camping! Novo camping! E aí? Cascudo agradece, e eu também! Né? Porque é muito calor, então é necessário! Calor de 40 graus, é necessário! E aqui, ó, sombrinha, água fresca, é só isso que a gente quer! Olha o local aí galera, ó! Estamos estacionados aí, como vocês viram! Beleza, olha aqui ó, deixa eu chegar um pouquinho para trás aqui! Dá um look aqui, parceiro! Olha neguinha, relaxada! Lugazi só para nós, debaixo da árvore! Vamos assar aquela carninha marota que vocês sabem que essa viagem só tem carne assada! Ó, bem aqui, vamos jogar churrasqueira aqui, entendeu? O cascudão está de boa, está indo muito bem, graças a Deus! A neguinha está ali relaxada também, entendeu? E vamos ficar aqui cara, até que dia não sabemos! E cara, primeiramente agradecer a Deus, entendeu? Por estar dando essa oportunidade aí para nós! Para passar para vocês o que nós estamos vivendo, beleza? E de boa! As mulheres vêm falar com a gente aqui agora! Ali galera, para vocês verem, elas vêm... Aí! Elas vêm conferir! Como vocês viram, quando nós chegamos aqui, foi o seguinte... Elas estavam falando aqui com nós, vocês trocaram de lugar e tal... É porque quando eu fui lá fazer o check-in, elas que estavam lá! Essas duas mulheres que estavam lá! Aí quando eu fui agora de novo trocar o local, era outro cara! Elas não estavam lá! E elas passaram aí e falaram, oi, o que é que foi? Vocês estão em outro local? Eu falei, não, eu já falei com o cara e... Ela já marcou lá, beleza? Enfim, nós estávamos falando, mano, é que... Deus é bom! Sim! E sem ele, você não chega em lugar nenhum, beleza? E se nós estamos aqui, cara... Primeiramente, é Deus que deu essa oportunidade para nós! E, segundamente, cara, é porque nós acreditamos que tudo é possível, entendeu? Se nós estamos aqui, você também pode estar... Pode estar vivendo o que nós estamos vivendo... Com um pouco que nós temos... Nós não temos muito, só temos um cascudo... E, mesmo assim, o cascudo foi baratinho, beleza? Não foi muito caro também! E estamos aqui vivendo, curtindo a vida aí... O dia que dá, o dia que não dá... Beleza? E espero que vocês estejam gostando aí da nossa viagem... Gostando do que nós estamos fazendo... Do nosso conteúdo... Compartilha também, dê sugestão para a gente aí também, entendeu? De vídeo para fazer... E estamos aí, cara! Beleza? Futuramente aí, os planos estão por vir... Rodar esse mundão de meu Deus... Sair viajando aí, entendeu? Só! Pegar mais experiência... Que a gente vai... É lógico, pegar experiência tem que pegar viajando... Mas... Vamos devagarzinho que nós chegamos lá, beleza? E... Que se veamos no próximo vídeo! Não sei o que nós vamos fazer... Talvez, sei lá... No próximo vídeo nós se vê! Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho